Foi recentemente apresentado na Câmara Municipal da Guarda um evento desportivo motorizado por iniciativa do sempre muito ativo Clube Escapo Livre e que promete ser um grande espetáculo de verão e que já cativou as atenções dos mais variados pilotos, entre os quais diversos campeões nacionais e alguns com títulos alcançados além fronteiras. O Guarda Racing Days, que se realiza nos dias 13 e 14 de julho, vai reunir vários tipos de viaturas, rallies, todo o terreno, off-road e SSV. Luís, isto é mais uma inovação do Clube Escapo Livre? É sem dúvida, uma inovação que resulta da paixão e da capacidade que o Clube Escapo Livre gosta de demonstrar para atrair público e pessoas à Guarda e à região da Guarda e resulta também de uma ligação muito estreita com a Câmara Municipal da Guarda porque foi ela que nos lançou efetivamente este desafio de fazermos algo diferente, algo que pudesse ser um cartaz turístico para a cidade da Guarda e foi isso que nos motivou ainda mais. Estamos muito esperançados e um pouco nervosos sobre este Guarda Racing Days. Juntar aqui quatro classes diferentes de veículos também é obra. É verdade, não é fácil, mas tivemos a colaboração de todos os pilotos das várias categorias. Acho que temos aqui nomes muito interessantes de grandes pilotos, de campeões nacionais e mais ainda onde vir porque as inscrições estão abertas até ao dia 5 de julho e estamos a crer que vai ser uma grande festa do automóvel na cidade da Guarda. É o primeiro de vários? Gostaríamos que assim fosse, mas primeiro é preciso realizar este com êxito, com competição, com convívio e depois falaremos de seguida. O evento irá desenrolar-se na encosta por detrás do Hotel Vanguarda, centro das operações. Ao longo de um traçado de 1,5 km, 60% em asfalto e 40% em terra. No sábado decorrem duas sessões de treinos livres e no domingo uma sessão de aquecimento e duas de corrida. Duas meias finais e uma finalíssima servirão para encontrar o vencedor absoluto do Guarda Racing Days, um evento que naturalmente entusiasma o presidente da autarquia. Sr. Presidente, a Guarda vai receber um evento novo, diferente. Como é que se sente anfitrião deste formato diferente do desporto motorizado? Muito satisfeito, entusiasmado com uma prova que vai ser feita e realizada pela primeira vez. Desde logo aproveitando muito as características desta pista que é em terra e em asfalto ao mesmo tempo e aqui os carros de todo terreno e não só podem aqui desenvolver de facto uma prova que se calhar poucos espaços no território nacional foram adaptados para esse efeito e nós temos a convicção que sendo esta uma prova inovadora no âmbito do desporto e aqui do desporto automóvel em particular, pode catalisar mais atração ao território e essa é uma das nossas funções, é criar mecanismos e formas de atrair pessoas ao nosso território para que no fundo também a economia seja dinamizada e estes eventos são muito importantes para territórios como o nosso que precisam de permanentemente ser criativos, têm que ser vivenciados de formas diferentes. Nós acreditamos que com esta articulação, com o escapo livre, mas também com as diferentes associações que aqui desenvolvem várias atividades, nós promovemos efetivamente também o desenvolvimento, não só o económico, mas também o desenvolvimento social, o bem-estar, a promoção da cidade, mas também fazer com que os turistas do país que muito procuram os grandes centros possam também vir ao interior e também aqui através destes eventos que são um cartão de visita, que são uma forma de os interpelar a vir a estes espaços e também aqui desfrutar de condições únicas, potencialidades muito específicas deste território, desde logo temos o melhor ar do país para respirar e se conseguirmos ligar a esta riqueza ambiental, mas também a esta importância de uma prova que no âmbito desportivo e do automóvel cria de facto a empatia com os seus mais próximos e amantes da mesma, mas também não só esses, mas também aqueles que podem vir aqui no dia 13 e 14 de julho, desfrutar efetivamente de uma prova que a todos nos vai atrair, vai entusiasmar e com certeza que a Guarda ganha porque está não só a demonstrar a sua capacidade de organização, de realização, a sua capacidade de receber, mas também de promover e dar de facto uma imagem daquilo que são os seus valores, as suas potencialidades ao país e à região. Entre os nomes confirmados, destaque para os de Armindo Araújo, Rui Sousa, Santinho Mendes, João Monteiro, Pedro Mato Chaves, Fernando Pérez, Pedro Melo Brainer, Nuno Madeira e o piloto local Francisco Carvalho, entre muitos outros. Entre os presentes na apresentação, a expectativa era naturalmente grande. Com tantos anos de desporto motorizado, esta ainda é uma novidade. Sim, é uma prova deste género. Penso que é a primeira vez que se realiza em Portugal, com piso misto e principalmente porque é na minha terra. Portanto, vai ser um bocado épico. Como é que se sente como anfitrião deste evento? Sinto que é um orgulho ter uma prova destas na minha terra e eu poder estar presente. Com que máquina é que vai estar presente? Com o Mitsubishi Evolution, com o que eu participo, tenho participado nos vários campeonatos ao longo destes anos. Objetivos? O melhor possível. Concorrência já vi que vai ser forte, bem equipada, tenho de tentar dar o meu melhor porque estou a correr em casa. Fiquei aqui a convite do Dr. Luís, através do Redline, o Filipe forneceu o meu número de telemóvel e começou do fundão, pelo outro aqui da zona, então eles fizeram-me o convite que eu aceitei com todo o gosto, como é óbvio. Já tens alguma ideia da pista ou vais descobri-la agora? Não, vi só o desenho, vou descobrir agora. Vou ter a primeira experiência com a pista também agora. Com veículos tão diferentes, como é que achas que vai ser esta competição? Sim, acho que é um formato engraçado e que dá para reunir várias modalidades dentro ou vários carros dentro da mesma modalidade e haver também um certo convívio entre os pilotos e conhecemos as realidades diferentes que existem no desporto automóvel. Como é que é, no fundo, esta máquina mais pequenina que as outras vem aqui juntar-se aqui à família do desporto motorizado? É, dita uma máquina pequena, infernal, que dá muito espetáculo. É uma máquina que está bem definida no Carte Cross Nacional, onde nós estamos inseridos também e pronto, dá um certo espetáculo e pronto, é uma máquina como deve ser. Olha, vais ter alcatrão e terra, habitualmente tens mais terra do que alcatrão. Sim, normalmente as pistas são um bocado divididas, umas com mais alcatrão, outras com menos, mas estamos habituados ao terreno que nos vão proporcionar. Olha, aqui a guarda, o que é que tu achas deste evento? Sem dúvida que é um evento que se deveria realizar mais não só na guarda, mas por todo o país. Tenho a dar os parabéns à Câmara da Guarda por ser a pioneira neste tipo de eventos e acho bem que sim, e aos capo livre, claro, que pôs este evento de andamento. Após a apresentação na Câmara Municipal, oportunidade para experimentar o circuito, ao lado do piloto David Spranger, no seu BMW Proton. ocasião para ouvir mais pilotos que prometem animar esta grande festa de verão do desporto motorizado. Luís, vais entrar aqui numa experiência nova. O que é que te parece este formato de corrida? Parece-me bem. Primeiro tenho que agradecer ao clube do Descapoli por me ter convidado para participar nesta prova e é um tipo de prova que eu gosto, é uma pista, é duas voltas e acho que isto vai correr bem. O objetivo é divertir-nos também. Estão aqui tipos de veículos diferentes, como é que achas que os SSVs e particularmente o teu Can-Am se vai sair bem daqui? Eu acho que neste tipo de percurso, o SSVs realmente tem algum tipo de vantagem sobre os jips e outros carros rally, mas vamos ver como é que é, não é nada garantido, mas acho que o SSV vai se portar bem neste tipo de percurso. O teu carro vai ser partilhado com o Armindo Araújo, qual é esta, vai ser um duelo particular entre os dois? Não, não. O objectivo é mesmo vir-nos e vir-nos para aqui divertir-nos e dar-nos o nosso melhor, como é óbvio, claro que isto é uma corrida, mas o objectivo principal é mesmo vir-nos divertir e claro que é sempre um bom começo ter como colega de equipa basicamente o piloto do Armindo Araújo e acho que vai ser divertido para os dois e vamos ver como é que isto acaba. Como piloto da guarda, com 30 e 10 anos de corridas, serei também um bocadinho afetarião e vou dispensar aquilo que puder em termos de tempo e de relações públicas, entre aspas, do que se for preciso, para os pilotos e para as pessoas que aí estiverem. Penso que conseguimos trazer à guarda um evento engraçado, dentro da cidade, onde as pessoas podem ver carros que habitualmente não vêm, carros como andaram no Rally de Portugal, o último, carros que disputam as barras de Portugal e Espanha, carros que andam na frente e portanto penso que temos os escondimentos necessários para fazer aqui um evento muito engraçado. Olha, tu és talvez a pessoa mais indicada para explicar como é que é esta pista e qual é as características e as especificidades desta pista. Esta pista o Luís Solinho pediu-me ajuda para a marcar, marcámos-la já há um mês, escolhemos aqui um traçado que fosse misto entre asfalto e terra, permitisse que a zona de asfalto fosse efetivamente rápida e que a zona de terra não fosse muito castrante. Penso que mais o Miranda e o Luís encontramos aqui uma solução mais ou menos engraçada, a pista arranca aqui na subida para o Hotel Vanguarda, após a ex-vidrofuso, tens uma reta com uma curva muito rápida à esquerda, depois tens uma zona muito lenta que é onde viras para trás e entras no primeiro patamar das descidas que tens aqui ao nível do terreno, onde vais ter uma chicane mais ou menos a meio, para cortar a velocidade, depois tens um gancho bastante pronunciado à direita, mesmo gancho, depois tens outro gancho à esquerda, também gancho, quase parado, depois entras numa zona rápida a descer, chegas ali ao meio das rotundas e entras para a zona de terra, que é, passa aqui no meio dos castanheiros que é um sítio bonito, tem um misto, tentámos ali fazer um salto, não sei se vamos saltar ou não, mas está preparado para isso, depois tens uma chicane para travar a velocidade para chegar a um gancho à esquerda e voltas a entrar no asfalto, tens um gancho à direita e é a volta, é um quilómetro e setecentos metros, é rápido, que é B, como eu costumo dizer, e sobretudo tentámos que não houvesse muito perigo, ou seja, as corridas de automóveis têm sempre perigo, mas que é um perigo contido, não temos, penso que não há aqui assim uma zona onde possa haver um acidente grave, portanto foi isso que todo este conjunto nos levou a marcar esta pista. É uma pista, menos por aquilo que parece, de fácil acesso e de boa visibilidade para quem vai ver. Sim, o acesso é fácil, pode-se fazer através da subida do Auto Vanguard ou através da subida do Continente, os carros podem ficar aí parados nos parques, em cima vamos ter o parque de assistência e depois temos ali, mais ou menos no segundo patamar acima, uma situação que permite as pessoas verem a bancada e, portanto, isso é ótimo para as pessoas.